E ela, vai, isso, baixou. E ela, vai, isso, baixou. Gentilma, eu estou aqui nesse look, nesse estilo, porque estou vivendo um momento muito especial que eu vou dividir, obviamente, com vocês em breve. Mas só para dar um spoiler, vocês sabem que a gente está prestes a viver um dia histórico no Brasil, porque vamos ter o primeiro jogo da NFL, do futebol americano, aqui no Brasil. E olha quem é minha parceira nesse momento, claro, Bud, obviamente, que a gente ama, que a gente curte, inclusive, usa bastante Bud. Bud está com a gente nesse dia especial, porque está abraçando todo esse universo do futebol americano e trazendo para perto da gente. Porque a gente vai entender que quem ama o futebol, nós somos o país do futebol, e quem ama esse esporte, ama também o futebol. Exatamente. Vocês vão ver como eles são parecidos, como eles se identificam e como realmente a gente tem tudo para abraçar de vez essa modalidade, torcer bastante, que é o mais importante, e se envolver com ela sim. E fazer o que a gente sabe de melhor, claro, que é aproveitar, curtir, vibrar e comemorar muito assistindo a NFL aqui no Brasil, a convite de Bud também aqui comigo. Bud, final de dia, o Brasil, a NFL, já até rimou, entendeu? É perfeito. Ó, fica de olho nas minhas redes, nas redes de Bud também, fica de olho, onde você olhar vai estar rodando, porque o negócio está sensacional, o negócio está incrível. Vocês estão convidados, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. americana há nove anos e isso aqui pra mim é concretizar todo um trabalho. Tati, qual é a sensação? Também estou nesse mesmo pensamento, estou realizando... Sonho, a gente começou lá atrás, nove anos e nunca imaginou que estaria assistindo um jogo da NFL no Brasil, isso é muito louco, assim, pra gente é um sonho. O que é a trajetória de uma mulher no futebol americano e mais do que isso, conseguir chegar hoje aqui e realizar esse sonho que vocês estão falando? Passa um filme na cabeça do que vocês enfrentaram, batalharam? Sim, assim, muito. O esporte feminino no Brasil é muito difícil, a falta de estrutura é muito difícil. Quando a gente fala de um esporte que é um pouco agressivo, que as pessoas têm essa visão que é agressivo e aí você é mulher jogando esse esporte, aí o preconceito acaba acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente tem a união entre as mulheres e a gente se une e acaba fazendo a coisa acontecer, assim. Mesmo com tudo isso que a Tati falou, com os desafios, com a batalha toda de vocês, chegar hoje aqui num jogo desse faz você perceber que valeu a pena? Com certeza. O futebol americano feminino já não tem muita visibilidade, né? Então, esse momento aqui, essa oportunidade faz com que tudo valha a pena. Eu queria explicar assim, rapidamente, um resumo, pra quem não entende nada de futebol americano. Não tem noção, que chuta a bola, que a bola é oval, a bola não quica, aí pega a bola com a mão, aí pode chutar, aí tem um gol lá em cima. Pra essas pessoas, um resumo rápido em português, claro, do futebol americano. Vai, como é que você explicaria o esporte? Olha, em uma brincadeira, eu ia falar que é como se fosse um rouba-bandeira. Tá ajudando, já falou mais a minha língua. Continuando. Ai, gente... Entendi já também, ficou bem fácil agora. É muito complexo, na verdade, pra explicar. Mas 11 pessoas de cada lado, um atacando, um defendendo e tentando pontuar. Uma última pergunta, vocês falaram... Defendendo e tentando pontuar. Uma última pergunta, vocês falaram que um tá atacando e o outro tá defendendo. Como decide quem vai atacar e quem vai defender? A gente tem quatro chances, né, de conseguir fazer esse ponto. E se eu não... na quarta tentativa... Mas como é que... quem começa atacando? Tem três times. Time de ataque, time de defesa e time especial, que é esse time que chuta. Ah, gente, para. Como assim um time especial que chuta? É, na verdade, começa com cara e coroa. Decide o cara. Aí que eu queria chegar, é o famoso cara. Tudo isso é como é fixe de gold, é kick-off, é clara e é bag, para começar com cara e coroa, entendeu? Ainda bem que vocês vieram. Obrigada. Beijo, tá? Já entendi tudo. É isso. Como é que o fogo baixo é baixo? O alto é bom para cozinhar, porque eu estou com pressa que é rápido, que é o fogo alto, mas ele só cozinha por fora, por dentro tá cru. É o verde ou é o amarelo para a panela da aderência? Porque a aderência dá no verde, mas ele arranha a aderência da panela. Como é que tira a aderência sem tirar a aderência? O saco... Ô mãe, como é que o fogo baixo é baixo, alto é bom para cozinhar, que eu estou com pressa que é rápido, que é o fogo alto, mas ele só cozinha por fora, por dentro tá cru. É o verde ou é o amarelo para a panela da aderência? Porque a aderência dá no verde, mas ele arranha a aderência da panela. Como é que tira a aderência sem tirar a aderência? O saco de lixo diz 20 litros, como se a gente só bota sólido? Essa aqui, ó, mãe, não tem zíper, tá vendo? Como é que abre pra lavar? Se botar na máquina vai estragar?